Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tals, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites com mercado livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade, numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais, que tu não encontra nesse preço no mercado livre, Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no mercado livre Eles cobrem todos, todos os preços de mercado livre médios, pode pesquisar Muita gente me pergunta, né? A FortGames é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda Pode comprar sem medo, cara, você vê aí nos comentários Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade Paga em boleto, débito, no crédito, no Pix, e ainda pode juntar tudo pra um produto só E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta FortGames arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato Não vacile E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda E também por foto que vocês mandem FortGames é qualidade Play 3 realmente é um dos melhores consoles de todos os tempos E em 2023 dá vontade de chorar vendo ele Porque realmente ele passou por muitos problemas aí De fim, de remoção e tals Mas hoje em dia tá dando pra chorar de emoção também Pela forma como ele tá evoluindo e voltando aí aos holofotes Então vamos dar uma olhada E a história do Playstation 3 começou lá nesse quebrado de 2001, rapaziada Quando o Playstation 2 lançou e foi um sucesso imediato E a Sony já ficou ligada que era um caminho sem volta E que deveriam continuar a trabalhar na sequência do console Então já colocaram a mão na massa de cara Com o mestre Ken Kutaragi, pai do Playstation Começando a imaginar a sequência E lá nas quebradas de 12 de março de 2001 Fechou uma parceria 100% sinistra com a galera da Toshiba e também da IBM Anunciando que queriam trazer nos próximos 5 anos Um hardware comparável a um supercomputador Só que dentro de um pequeno chip, rapaziada E começaram a planejar a estruturação do chip lá nas quebradas de Austin, rapaziada Lá no Texas, nos Estados Unidos Com 400 pessoas e 10 empresas trabalhando juntas para fazer esse chip supercomputador E apelidando o microprocessador de céu Com Ken Kutaragi falando que queria trazer o processador que todos sonhavam E trazendo vários núcleos Com uma tecnologia com 8 deles E tendo arquitetura Power PC Enquanto isso, pessoal, o Teio Goto Cabeça do visual de diversos Playstations Estava imaginando os visuais do Playstation 3 Fazendo várias sketches e afins para poderem visionar o que ele planejava Pensando em arranhar céus e vasos conceituais para o visual E levaram esse visual arrojado também para o controle do Playstation 3 Surgindo assim um infame controle Boomerang Que depois seria trocado pelo 6X E em 2003 começaram a enviar protótipos de hardware Para cabeças como Mark Cerny da Naughty Dog Que achou muito difícil de desenvolver, inclusive Além do mais, o hardware passou por uma mudança brusca em 2003 Com essa mudança ocorrendo Pois a NVIDIA inseriu shaders programáveis nas suas placas de vídeos O que fez aí a Sony entrar em pânico E precisava mudar todo o hardware da sua GPU rapidamente Chamando a NVIDIA para trabalhar no hardware Isso fez com que o console tivesse um misto complicado Um processador difícil de usar Além de uma placa de vídeo feita às pressas Sem otimização inicial Fazendo o desenvolvimento dos jogos Que demorariam uns 3 a 6 meses no Play 2 Fazer ir para 6 a 12 meses no mesmo tipo de jogo no Playstation 3 Complicado E bom, o hardware de 2005 para frente dos devs Foi um CPU Broadband Engine Cell de 3.2 GHz Com 1 core e 7 CPUs Além de uma arquitetura PowerPC Também tinha 256 MB de RAM GPU Reality Simphasizer de 256 MB a 550 MHz Além de outros pontos aí E quem desenvolveu nessa época dizer que era tipo ser cego em tiroteio, mano Complicado E assim, é as que anunciam o console na E3 de 2005 E de cara muitos ficaram impressionados pelos gráficos dos jogos e tals Além do visual do Play 3, né? Porém, muitos acharam o visual do controle bumerangue meio paia, né? O que levou a Sony a mudar o visual mais à frente E o console tinha retro com Play 1, Play 2, assim como discos e Blu-ray E nesse ano a Microsoft lançou o Xbox 360 E a Sony não ligou, né? Com quem que o Taraghi falando em entrevistas que a Microsoft ia comer poeira, basicamente? Bem arrogante, né? Vacilo E na E3 de 2006 revelaram o preço do bicho, meu irmão 500 e 600 dólares nas duas versões Sendo que o modelo mais caro do 360 era 400 dólares e com performance e jogos similares, meu irmão E então, é as que lançaram o console em 11 de novembro de 2006 na Japas E lançou com jogos como Resistance Fall of Man Ridge Racer 7 Tony Hawk Project 8 Game de Days of Blade E também Call of Duty 3 E esperavam que vendesse 6 milhões até março de 2006 Mas... Vendeu só 3,8 milhões É... O preço alto não fez bem pra ele, cara Com muitos permanecendo no Play 2 Vendo pros consoles competidores E 2007 não foi um ano de melhoria, não, meu irmão Pois a maioria dos jogos feitos naquele ano pro Play 3 foram pós do 360 Então, no 360 tinha performance melhor de imediato, meu irmão Porém, com exclusivos sendo visuais e performance bons E olha, nesse vídeo aqui eu vou citar 5 jogos bravos de cada ano, tá? Então se você sentir falta de algum jogo que tu goste, né? Saiba que tem 2.278 jogos pro console Então não fica pistola nos comentários, não, beleza? É pro vídeo não ter 10 horas, tá? E brotou Assassin's Creed, Ratchet & Clank Tools of Destruction Unshored Drake's Fortune Quad MW1 Assim como Skate E fechou o ano com vendas complicadas Chegando a 12 milhões totais Vendendo menos que o Play 2 naquele ano, velho As ideia E 2008 chegou com eles lançando modelos cortando custos Tirando até a emulação do Play 2 progressivamente Que tinha uns chips lá dentro, né? Pra ver se as vendas bombavam E teve grandes jogos como GTA 4, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid 4, Bioshock, Fallout 3 e outros E nesse ano inseriram os troféus também E as vendas subiram 40% Fechando o ano com 22 milhões de Play 3 espalhados por aí E é isso que chega a 2009, pessoal E a Sony começa a mudar sua estratégia Relançando o Play 3 aí com o Play 3 Slim Tendo um corte de preço para 299 dólares E com uma campanha agressiva e bem humorada E saiu clássicos aí como Unshared 2, Killzone 2, Demon's Souls, Street Fighter 4, Infamous e mais E as táticas estavam começando a dar certo, pessoal Fechando o ano fiscal do Play 3 com 35 milhões espalhados por aí E em 2010 teve o lançamento do periférico PS Move Vindo para a competição dos controles de movimento e tals E nesse ano tivemos o lançamento de clássicos como o grandioso Red Dead Redemption God of War 3, Battlefield Bad Company 2, Heavy Rain E também o Need for Speed Hot Pursuit E o impulso foi intenso, pessoal Indo para 49 milhões de unidades vendidas E 2011 foi um ano misto quente, como eu costumo falar, né? Pois teve aquele ataque hacker tenso que quase destruiu a PSN, mano Vacilo Mas foi um ano que explodiu em jogos, pessoal Tendo Unshared 3, Batman Arkham City, Skyrim, L.A. Noir, Dead Space 2 e outros E mesmo com turbulências Fechou o ano fiscal com 63 milhões espalhados por aí E em 2002 a Sony quis tornar ele mais apelativo ainda Lançando um modelo baratinho, pessoal O PS3 Super Slim Tem menores sendo de 269 dólares E saiu Mass Effect 3, Far Cry 3, FIFA 13, Max Payne 3, Call of Duty, Black Ops 2 e outros E fechou o ano fiscal com impressionantes 80 milhões espalhados pelo mundo Se salvando E no começo de 2013 anunciaram lá o Play 4, né? Marcando o começo do fim Mas ainda teve grandes jogos, pessoal Como GTA V, The Last of Us, Bioshock Infinite, AC Black Flag, Tomb Raider e outros Realmente um ano extremamente forte mesmo E mesmo com a nova geração aí 2014 também teve grandes jogos Tendo Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition, Assassin's Creed Rogue, Far Cry 4, Shadow of Mordor e mais E foi um ano com vendas enfraquecidas Indo para somente 83 milhões E 2015 teve lançamentos mais fracos, mas ainda legais Brotando aí o Metal Gear Solid V The Phantom Pain Battlefield Heartline, Resident Evil Revelations 2 Assim como aquele pote mal feito do Black Ops 3 E nesse ano as vendas foram mais fracas ainda Fechando com 85 milhões espalhados por aí E 2005 tava quase caído, pessoal Sendo Persona 5 na Japas Lego Star Wars The Force Awakens O jogo brasileiro 99 vidas Resident Evil Zero Remastered e tal E o começo de 2017 chegou com 87 milhões vendidos E o Play 3 tinha começado a ser descontinuado em 2016 nos Estados Unidos e tal Porém a coisa acabou mesmo em 2017 Quando ele foi descontinuado oficialmente no Japão Marcando o fim total da produção do console Em 30 de maio de 2017 Porém, mesmo no pós vida O Play 3 ainda recebeu alguns jogos Como Blue Collar, Astronaut, Sturden, Carros 3, Driven to Win e tal E 2018 foi o ano quando o Play 3 foi para as cucuias mesmo em jogos Com o último grande lançamento sendo o FIFA 19 Saindo em 28 de setembro Marcando o fim dos lançamentos para ele E bom, o Play 3 teve seu suporte de conserto oficial acabando em 2019 Marcando o fim total do hardware Triste E bom, você que tem o Play 3 hoje Já que não tem grandes lançamentos novos Eu recomendo você simplesmente desbloquear o console, cara Para poder rodar emuladores e potenciar esporte de jogos por home rail E ao mesmo tempo que é o fim dos servidores oficiais de diversos jogos Como The Electronic Arts que vai fechar vários jogos Por exemplo, agora eles vão fechar o servidor Infelizmente de Dead Space 2, Dante's Inferno e Crisis 3 Ao mesmo tempo que tem toda essa situação triste de fim de servidores Os fãs estão revivendo o Play 3 Que está vindo como uma fênix Por exemplo, o GTA Online foi revivido pelos fãs Dá para jogar tanto pelo PC Online quanto nos consoles O que é algo muito legal E tem até novos jogos vindo aí Como por exemplo, tem Sonic Mania para o Playstation 3 agora Então é emocionante Os fãs estão criando vários ports Utilizando do console para deixar ele vivo através dos fãs Com certeza, uma situação bem emocionante de fazer chorar E bom pessoal, esse é mais um videozinho Dessa vez como a situação do Play 3 está fazendo a galera chorar Espero ter curtido o vídeo Patrocine o Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando Apoia-se, não seja membro E também na monetização do canal Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda E se você puder ajudar E claro, tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só, é de vocês as três minhas obras É uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo Vocês são zero vacilo E se você for novo por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse vídeo com seus amigos E é claro, comentar Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo E é isso, muito obrigado por assistir E Deus abençoe você e sua família Se por acaso não nos vimos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu E é isso, muito obrigado por assistir E é isso, muito obrigado por assistir